O que é meu destino? Agora como é que eu vou desligar até meu destino? Hum... Muito complicado, meu carro parou de repente nessa proteção. Deixa eu tentar... Quebrar... Ah! Tá funcionando! Vamos lá, que eu me levo até meu destino. Eu vou embaixo. Dá uma seguida. Dá uma seguida. Dá uma seguida. Dá uma seguida. Carro! É! Eu vou fazer um efeito carro! 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 O batalhado tá querido! Não, carro! O batalhado tá querido! Você tá quebrando tudo aqui no frito? Eu deixei o cocão ligado Não, não Ai meu Deus Não Eu disse Não, quebrei Ai que merda Olha só Os vizem vão aqui no mar com a gente O que que eu faço? Ai meu Deus A gente quebrou a cestura deles E o bichinho que tava desescapou A gente tá ferrado Quer dizer, eu tô ferrado Eu sou dono do carro Ai, o que que eu vou fazer? Ei, ei você aí Ei meu, você, você Quebrou a nossa cestura O que que eu vou fazer? Ele quebrou a nossa cestura Polícia, polícia, polícia Não, moça, não precisa chamar a polícia Polícia não, não, não Polícia não Moça não, não, não NÃO Sim, sim Sua delusia será restrita, senhora Vou prender esse cabra safado aí agora Não se preocupe O andar livre não é feio Sim Tá bom Fechou O andar livre não é feio O andar livre não é feio